Graças e paz, queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí há praticamente três dias sem live. Como vocês sabem, teve um incêndio aqui na minha rua, bem aqui na esquina, no poste próximo ao transformador e toda a minha rua ficou sem luz. Mas eu tive que dormir esses dias todos, desde quinta-feira, na casa da minha mãe, porque com crianças pequenas, complicado, né? O calor que tem feito no Rio de Janeiro, não ia dar para ficar aqui em casa sem luz. E fiquei sem poder fazer as lives. Agora eu voltei para casa, a luz voltou hoje, porém, os fios da internet foram danificados. Danificados, a light veio, consertou a luz, mas o pessoal da internet ainda não veio para poder restabelecer a nossa conexão. Então, a internet aqui em casa, só segunda-feira, provavelmente. Então, hoje é sábado, são 11h15 da noite, tá? O horário que eu estou gravando esse vídeo. Vocês devem estar assistindo aí domingo. Ainda não decidi que horas que eu vou postar, então talvez você esteja assistindo aí domingo de tarde, porque eu vou gravar esse vídeo, vou levar para a casa da minha mãe e lá eu vou carregar o vídeo. Vou postar o vídeo. Então, você sabe que você está assistindo uma live agora gravada. Você está assistindo agora, mas eu gravei ontem à noite, que no meu caso é agora à noite, porque eu ainda estou gravando. Estou gravando um pouquinho mais tarde, porque esperei os meus filhos dormirem para poder estar mais tranquilo aqui em casa para gravar. Estou aqui com a minha bíblia. Hoje a gente vai tratar um tema muito importante, muito polêmico. Tema muito polêmico, mas para aquilo que tem acontecido no nosso canal, no nosso meio, o que Deus tem feito, é muito importante a gente abordar esse tema, porque hora ou outra esse tema, ele aparece lá no meu grupo. Por que ele aparece? Porque tem muitas pessoas que começam a me seguir, das duas, uma. Ou essa pessoa não estava congregando já, porque se deparou com situações na igreja. E eu não digo situações pessoais, por exemplo, ah, o irmão me olhou com cara feia, ah, tem foqueiro na igreja. Essas coisas, nada disso justifica ninguém sair de uma igreja. Se você sai de uma igreja porque tem fofoqueiro, você deveria sair da sua rua também, você deveria sair do seu trabalho, você deveria sair da sua família, porque todo lugar onde você vai lidar com pessoas, as pessoas têm defeitos. E a igreja é o lugar de pessoas com defeito que estão ali buscando crescer. Então, você não sai de uma igreja por problemas pessoais. Os defeitos dos irmãos, nós devemos suportar. Nós devemos suportar uns aos outros. Faz parte do crescimento espiritual você lidar com os defeitos do seu irmão. Por isso Jesus nos deu um mandamento, que é o novo mandamento, que é nos amarmos como ele nos amou. Então, é amar o seu irmão com os defeitos dele, suportar as fraquezas dele, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, não ficarmos nos julgando uns aos outros. Então, problemas de carnalidade, porque você não suporta os defeitos na carne do seu irmão, a carnalidade do seu irmão, a imaturidade do seu irmão. Você não deveria sair da igreja por nada disso, de nenhuma igreja. Agora, a Bíblia diz o seguinte, Amós, profeta Amós, capítulo 3, Diz assim, Como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Como você caminha com pessoas com quem você discorda doutrinariamente? Eu não digo você não respeitar, não conseguir lidar, não conseguir ter comunhão. Eu tenho comunhão e relacionamento com muitas pessoas com quem eu discordo doutrinariamente. Mas, caminhar junto como igreja, num propósito, sabe, fazer a obra de Deus, num lugar onde você discorda quase que 80% praticamente daquilo que é praticado, de como as coisas são feitas, do que é pregado, do que é ensinado. Como que você faz? Então, tem muitas pessoas que me seguem que estavam praticamente perdidas. Elas não sabiam mais o que fazer. Porque elas descobriram que muitas coisas que elas estavam ouvindo estavam erradas. Algumas dessas pessoas praticamente foram colocadas para fora de suas igrejas por causa de religiosidade, por causa de diversas coisas. perdão. Então, tem pessoas que me seguem que se não tivessem encontrado o meu canal, talvez estivessem até desviados da fé. Talvez estivessem já abandonado a fé. Porque essas pessoas não conseguiam se encaixar em lugar nenhum. não porque elas não conseguem suportar os defeitos das pessoas, mas porque elas não conseguem suportar a religiosidade, as falsas doutrinas, o peso da religião. Elas não conseguem suportar. Então, elas não estão congregando. E aí, de repente, elas encontram o meu canal, começam a me seguir, descobrem que tudo que eu tenho ensinado é aquilo que elas estavam procurando. E elas me dizem, se você tivesse uma igreja aqui próximo da minha casa, eu estaria congregando com você. Porém, por enquanto, eu digo por enquanto porque é o plano de Deus que muitos ministérios ao redor do Brasil e até fora do Brasil se levantem através desse ensino, através dessa visão, que é a visão de vida no Espírito, que não é algo somente meu, é uma visão, não é uma visão particular, é uma visão da palavra. Vida no Espírito é você viver a vida cristã como ela deve ser vivida. No Espírito. O que acontece é que muitas pessoas têm vivido a vida cristã na carne, na alma, na religiosidade, no esforço próprio, no engano. E... não é todo mundo, não é todo mundo que se encaixa nisso. Não é todo mundo que se encaixa nisso. E não é todo mundo que é aceito discordando. Sabe? E eu já experimentei isso muitos anos na minha vida. Até chegar o momento que eu aprendi que se você vai estar num lugar onde você discorda, é melhor você ficar calado ou você não estar ali. porque se você vai estar num lugar onde você discorda e você vai querer expor a sua discordância, você vai se tornar ali um fardo. Você vai estar até mesmo atrapalhando aquele ministério. Porque com todos os defeitos, com todos os enganos, Deus ainda está fazendo algo ali. Deus ainda está usando aquelas pessoas na medida do possível. Deus ainda está abençoando aquelas pessoas na medida do possível, ainda que muito pouco, ainda que elas estejam recebendo muito pouco daquilo que Deus tem para elas, devido à religiosidade, devido aos enganos que tem ali, mas ainda assim, Deus está fazendo algo ali. E se você está ali discordando com espírito de rebeldia, de rebelião, sabe? Se você não respeita o líder que está ali, é melhor você não estar ali mesmo. Porque se você, eu falo isso por experiência própria, eu sou filho na fé do apóstolo Hebe Rodrigues, conheci o ministério ouvir e crer com 18 anos de idade, e a visão de vida no espírito, a prática da oração em línguas, tudo aquilo que veio através do Dave Robson para o Brasil e continuou através da vida do meu pai na fé, é o que eu tenho praticado há 16 anos. É o que eu tenho praticado há 16 anos. Porém, grande parte desses 16 anos, estou olhando ali porque a minha filha está dormindo bem ali. E ela está rolando, eu estou com medo dela rolar demais. Então, eu tenho praticado, vivido, essa visão que hoje eu ensino para todo o Brasil há 16 anos. Mas grande parte desse tempo eu estive em ministérios de outras pessoas de quem eu discordava. E das duas, uma, ou você vai ficar ali calado, suportando tudo que você vê de errado, ou você vai tentar compartilhar aquilo que você tem e dificilmente, quase que nunca, você vai conseguir mudar aquela igreja onde você está congregando. Isso é um engano. Isso é uma coisa que eu acreditei em um tempo da minha vida e eu percebi que eu estava perdendo meu tempo fazendo isso, achando que eu iria mudar uma igreja de baixo para cima. sabe? Você está ali, você é um irmão, você não é o pastor daquela igreja. E aí, quando você está ali tentando mudar aquela igreja, tentando mudar a doutrina daquela igreja, você está ali em espírito de rebelião contra aquele pastor. Você está ali tentando mudar a visão que foi estabelecida por alguém. então, nessa condição, é melhor que você não esteja ali. A não ser que você seja uma pessoa muito madura, muito madura, e que você tenha uma palavra de Deus para estar ali e você vai conseguir estar ali, abençoar os irmãos com seus dons sem tocar na doutrina daquela igreja. Coisa que eu já fiz, estava fazendo antes de Deus me tirar da última igreja onde eu estava para começar esse canal. Acontece que 99% dos membros da igreja hoje são meninos, são bebês, não receberam o ensinamento que os levaria a essa maturidade que eu estou falando. Então, a maioria ou está oprimida dentro de uma denominação ou está fora se sentindo desviado e condenado e de repente encontram um canal como o meu e começam a me seguir e começam a aprender e começam a estar aqui quase que todos os dias nas minhas lives orando junto comigo, vem para o meu grupo, grande parte dessas pessoas me consideram um pai na fé e eu as considero meus filhos na fé. Então, hoje, os meus filhos na fé, eles têm as seguintes condições. Eu tenho filhos na fé que pertencem a outros ministérios, estão lá servindo, somando, alguns tendo problemas porque a partir do momento que você não partilha mais da mesma visão que aquele corpo, aquele corpo, como todo organismo vivo, vai te considerar um corpo estranho, você é considerado ali um corpo estranho, porque você não tem mais o mesmo DNA espiritual. É isso que a paternidade ela faz com você. Quando você tem um pai na fé, esse pai na fé ele te dá um DNA espiritual, uma visão específica. E a questão de tempo até que começa a haver um abismo entre você e aquelas pessoas que você está tentando caminhar junto. E cada vez vocês concordam menos, porque cada vez você cresce mais e enxerga o quanto eles estão longe. E por amor você tenta trazer eles para onde você está, mas você é visto como um rebelde. então não é saudável. Isso não é saudável para você, isso não é saudável para aquelas pessoas, isso não é saudável para o pastor daquela igreja, isso não é saudável para ninguém. Então eu tenho pessoas que me seguem e estão nessa condição, vivendo esse conflito dentro de uma denominação. Outras me seguem e estão muito satisfeitas com a sua denominação, com a sua congregação. elas conseguem me assistir, extrair do meu ministério algo que as abençoa e ao mesmo tempo se sentem muito bem encaixadas na denominação a qual elas pertencem. Geralmente essas pessoas nem concordam 100% com o que eu ensino, mas me consideram uma benção, minhas lives uma benção e me seguem. agora eu tenho outras pessoas que realmente não estão congregando num local físico, uma denominação, uma congregação com quatro paredes. Essas pessoas estão congregando comigo online. Algumas delas já estavam fora da igreja, fora das denominações quando me conheceram. são essas que eu digo que talvez nem mais estivessem firmes na fé se não estivessem caminhando comigo online. Porque realmente você não congregar tem muitos malefícios e a gente vai tratar isso hoje biblicamente. Congregar, qual a necessidade de se congregar, se existe a possibilidade de não congregar fisicamente, em qual circunstância eu deveria não congregar fisicamente. Deixa eu ajeitar aqui. Em quais circunstâncias seria tolerável, aceitável, que uma pessoa congregasse somente online? Será que algo justificaria alguém ficar somente online seguindo um homem de Deus, seguindo um ministério, recebendo uma palavra? Então, vamos lá. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10 e vamos começar a falar um pouquinho sobre o congregar. Tá bom? A gente já leu ali Amós capítulo 3 versículo 3 que diz que como andarão dois juntos se não houver acordo, se vocês não concordam, se não há concordância, se não se tem a mesma visão, como que vocês vão andar juntos? Não vão conseguir andar juntos? Vamos lá, diz assim, Hebreus 10 capítulo 23 retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. Então, você percebe que a vida cristã, ela precisa ser vivida em conjunto, eu preciso estar sendo estimulado pelos meus irmãos, por uma liderança, preciso estar aprendendo, preciso estar servindo, eu preciso para a minha vida, daquilo que Deus depositou na vida de outra pessoa, então, eu, antes de falar qualquer coisa referente ao congregar, eu quero deixar claro uma coisa, eu não creio que é possível viver o evangelho sozinho, não creio, a vida cristã, a vida no evangelho, ela é para ser vivida em comunidade, em comunidade, tanto é que na igreja primitiva você tinha as igrejas, não eram denominações, era a igreja da cidade, então a igreja que estava em Corinto, então vamos lá, deixar bem claro o que é igreja, igreja não é prédio, igreja não é tijolo, igreja não é lugar, igrejas são pessoas, tá bom, então pessoas no plural, você não é igreja sozinho, deixando isso bem claro, você sozinho não é igreja, tá bom, igreja somos nós, nós somos igreja, e somos igreja em dois aspectos, somos igreja, corpo de Cristo, invisível, espiritual, universal, somos igreja no sentido de que esta igreja ela é composta de cada crente nascido de novo e habitado pelo Espírito Santo em qualquer lugar do planeta, se um crente naufraga e cai numa ilha deserta e ele está lá e ele não tem com quem congregar, ele vai ficar lá, ele vai orar, vai buscar a Deus, vai ser sustentado, vai ser resgatado, mas ele é a igreja lá, não como indivíduo, ele sendo a igreja, mas ele faz parte da igreja, ainda que ele esteja lá, ele não é um desigrejado porque ele está lá e não está conseguindo congregar, porque senão, será que Paulo era um desigrejado quando ele estava preso? Então, se você não está indo a um templo, isso não significa que você é um desigrejado, geralmente a pessoa que ela vai se enquadrar na expressão desigrejado, ela se separou da igreja, no sentido de que ela não mais tem comunhão com ninguém, ela não tem liderança, ela caminha sozinha, ela se afastou dos fundamentos da fé cristã, da doutrina apostólica, ela não pratica boas obras, ela não vive o evangelho, embora diga que crê em Jesus, agora, alguém só porque não está indo a um local físico dizer que essa pessoa é um desigrejado, isso não é verdade, essa pessoa faz parte da igreja, tá bom? Da igreja universal, agora, somos igreja também num outro aspecto, quando nos ajuntamos, quando nos reunimos, Paulo, ele vai dizer várias vezes no capítulo 14, deixa eu mostrar para vocês, a gente já vai voltar aqui em Hebreus, para falar sobre o congregar, mas antes eu quero ler aqui primeiro aos Coríntios 14, então, num aspecto, igreja é, qualquer cristão faz parte da igreja, esteja ele onde ele estiver, se ele é nascido de novo, se ele é habitado pelo Espírito Santo, ele faz parte dessa igreja, que é o corpo de Cristo, espalhado por todo mundo, agora existe o conceito de igreja reunida, igreja assembleia, que é a igreja que se reúne para cultuar a Deus, para ter comunhão, para servir uns aos outros com seus dons, para se submeter a uma liderança, para aprender a palavra de Deus, através dessa liderança, através dos ministérios, e aqui em primeiro aos Coríntios capítulo 14, Paulo deixa isso claro, veja olha, verso 18, dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos os votos, todavia, na igreja, então perceba que Paulo está falando na igreja como se fosse um lugar, na igreja, eu falo em línguas mais do que todo mundo, estou aqui em casa, estou falando em línguas, estou trabalhando, não estou falando em línguas, mas na igreja, quando eu vou à igreja, então você vê que aqui a igreja parece um lugar, que igreja é essa que Paulo está falando aqui, todavia na igreja, a gente vai uns versículos adiante, e a gente vai descobrir o que é na igreja, que igreja é essa que Paulo está falando, veja bem, verso 23, se pois toda a igreja se reunir se reunir num lugar, então veja que a igreja não é o lugar, a igreja está se reunindo num lugar, então quando você tem um grupo de cristãos se reunindo como igreja num lugar, você pode dizer que está indo à igreja quando vai a esse lugar, você não está indo na igreja porque aquele local é a igreja, você está indo na igreja porque a igreja está reunida ali, aleluia, aleluia, glória a Deus, então existe a igreja, assembleia, a igreja local, a igreja que se reúne, a igreja que se ajunta, a nossa pergunta é, essa igreja pode se reunir online? Essa igreja pode estar reunida em um grupo, em uma sala do Zoom, em uma live no YouTube? Haveria essa possibilidade? Em quais circunstâncias isso seria possível ou permitido? Uma coisa é fato e eu quero deixar claro aqui, eu não acredito que essa seja a ideia de Deus, tá bom? Eu creio que Deus planejou a igreja para que a igreja estivesse reunida fisicamente, fisicamente, porque existem coisas que acontecem na igreja, como por exemplo, imposição de mãos, sabe, você visitar, a igreja se reunia de casa em casa, igreja e os irmãos iam nas casas uns dos outros, tem muitas coisas do aspecto do relacionamento da vida da igreja que claramente devem ser vividos fisicamente, agora, uma coisa é o que deveria ser, é o que deveria ser, por exemplo, Deus disse que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, ou seja, a vontade de Deus é que o homem se case, é que o homem tenha uma esposa, isso fica muito claro em Gênesis, essa é a vontade de Deus, que o homem tenha sua esposa e os dois tenham filhos, agora, Paulo, aqui mesmo, na carta aos corintos, aos coríntios, ele disse que por causa da presente crise que eles estavam passando, do momento de perseguição que eles estavam enfrentando, era melhor o homem ficar só, olha que contradição, Deus disse que não é bom o homem ficar só, mas Paulo disse que por causa da situação, era melhor o homem ficar só, então, se eu estou aqui no lugar e todas as mulheres que eu conheço aqui são todas pervertidas, nenhuma serve a Deus, será que vale a pena me casar com uma mulher assim, só porque a Bíblia diz que não é bom o homem estar só? Não, claro que não, nessa situação é melhor estar só, da mesma forma, a Bíblia diz que nós devemos congregar, que não é bom deixar de congregar, que é prejudicial deixar de congregar, e que é benefício você congregar, porém, eu vou te dar uma possibilidade, imagine que hoje na sua cidade só existissem igrejas católicas, ou só existissem igrejas evangélicas, porém, com práticas antibíblicas, vale a pena ir a um lugar ouvir mentiras só para dizer que está congregando? será que o fato de eu não estar recebendo ali o verdadeiro evangelho um bom ensino da palavra e ao contrário está recebendo engano veneno mentira será que o benefício do congregar já não se perde completamente e eu acabo tendo malefícios é bom ir ao médico se você está doente é bom ir ao médico agora se aquele médico ali é um mentiroso se ele é um farsante se ele comprou um diploma falsificou um diploma é bom ir ali entende o que eu estou dizendo aí você fala não Danilo mas ninguém está nessa condição de não ter uma igreja mais ou menos perto igreja perfeita não existe ministério perfeito não existe líder perfeito não existe eu não sou perfeito agora a maioria das pessoas que vão dizer isso ah mas se procurava achar uma igreja mais ou menos é porque essa pessoa ela está num lugar onde ela acha que por exemplo ela está numa igreja e ela acha que a doutrina dali é boa mas talvez eu ache que horrível porque eu tenho mais revelação do que ela então por exemplo tem assembleia de 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 onde eu moro tem um monte de assembleia de 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 péssima as daqui onde eu moro são péssimas só sabem fazer campanha acabou agora um culto aqui perto começou de tarde nenhum ensino só pandeiro e reteté de tarde até agora uma gritaria uma baderna uma sabe e fora outras situações aqui onde eu moro tem pastores que recebem dinheiro do tráfico terrenos doados pelo tráfico Danilo mas isso não representa isso não representa toda a igreja claro que não claro que não como eu disse tem igrejas boas igrejas ruins agora a maioria das assembleias de deus tem doutrinas humanas ali então por exemplo uma pessoa que ela não está conseguindo parar de fumar essa pessoa não vai ser batizada numa assembleia de deus ela não vai poder ceiar numa assembleia de deus eu amo assembleia de deus minha mãe é da assembleia de deus fui criado na assembleia de deus me converti numa assembleia de deus amo as assembleia de deus amo os assembleianos mas muitas doutrinas erradas sabe muitas coisas que quem se encaixa se encaixa agora quem não se encaixa vai fazer o que então a pessoa ela não recebe uma pessoa por exemplo né não está conseguindo parar de fumar a outra irmã que faz fofoca pode batizar pode ceiar mas a irmã que ainda fuma não pode a outra irmã que não é casada no papel e o marido não é crente e não quer casar no papel essa irmã não pode batizar essa irmã não pode ceiar então são várias pessoas são várias situações onde pessoas são colocadas como uma segunda categoria de cristãos dentro da igreja essas pessoas se sentem isoladas dentro da igreja e encontram naquilo que eu ensino uma palavra que não apenas elas se sentem aceita por deus não que deus está aceitando pecados mas deus está aceitando os pecadores e eu não ensino ninguém a ficar no pecado mas eu ensino como vencer o problema é que muitas igrejas não ensinam como vencer e ainda te descartam te desqualificam te segregam sabe quantas pessoas estão ali está todo mundo ceando a pessoa está ali no canto chorando porque não pode participar da ceia coisa que é um absurdo todo crente deve participar da ceia se você tem dúvidas sobre quem pode tomar ceia e quem não pode procura aqui no meu canal tem vídeos sobre a ceia bota Danilo Campos ceia do senhor santa ceia você vai achar vídeos onde eu falo que é o maior absurdo um cristão porque ainda fuma ou um cristão porque todo cristão ainda peca em alguma área gente o seu pastor peca teu pastor peca todo dia o problema é que a gente acha que o pecado do irmão não irmão fuma o irmão fuma ah mas está está fumando está fazendo mal o templo do espírito santo e tu acha que o açúcar que tu come não está não ou hipócrita os doces que você come a coca cola que você bebe não está matando seu corpo não hipócrita não consegue ficar sem uma coca cola que é condenar o cigarro do irmão da onde que você tirou que o cigarro do irmão é pior do que a sua coca cola tem gente que vem no meu canal é batizado com o espírito santo fala em língua chega na igreja dessa pessoa os membros da igreja os irmãos tentam roubar dela o que ela recebeu dizer que ela está falando em línguas na carne que não pode ser que ela foi batizada com o espírito santo se ela ainda fuma se ela ainda isso se ela aquilo que não é assim não se recebe batizando com o espírito santo assim pela internet que não não pode falar em línguas a qualquer hora aí a pessoa está aqui num canal como o meu aprendendo a orar em línguas o dia inteiro todo dia toda hora falar em língua se edificar chega na igreja dessa pessoa as pessoas estão lá criticando a fé dela tentando minar a fé dela e algo que ela está praticando que está trazendo crescimento para ela os irmãos estão tentando afastar ela da verdade você acha que ela deveria ficar ali então vamos lá congregar tá bom vamos aqui para hebreus vamos falar do quão importante é congregar e por que devemos congregar e uma vez que a gente chegar à conclusão do por que congregar a gente vai decidir se existe a possibilidade por algum motivo alguém congregar online tá bom a minha intenção nessa live não é tirar ninguém de igreja nenhuma muito pelo contrário tem vários irmãos que me seguem que eu já os mandei para certas igrejas por exemplo tem a igreja verbo da vida que é uma igreja que eu gosto que tem uma boa visão que eu conheço pastores de lá e quando tem um irmão que me segue que me pergunta sobre uma igreja e eu vejo que tem uma verbo da vida perto deles eu mando eles para lá agora muitos não tem essa possibilidade muitos dos meus filhos na fé seria muito custoso para mim mandá-los para alguma igreja perto de onde eles moram por quê? porque isso seria o mesmo que jogar o meu trabalho no lixo eu estou há meses ensinando essa pessoa a pessoa veio no vício na depressão na síndrome do pânico machucada ferida eu ensinei a palavra ensinei a orar em línguas ministrei o batismo com o Espírito Santo a pessoa está crescendo até o marido já está sendo alcançado a esposa está sendo alcançada os filhos estão sendo batizados com o Espírito Santo falando em línguas aí eu pego essa pessoa e enfio ela dentro de uma denominação que vai matar a fé dela que vai acabar com o que Deus está fazendo na vida dela se ela está crescendo me seguindo por que eu vou mexer num time que está ganhando? agora eu ensino essas pessoas a serem guiadas pelo Espírito Santo pode ser que o Espírito Santo guie essa pessoa para uma igreja amém mas pode ser também que o Espírito Santo comece uma nova igreja a partir dela muitas pessoas que estão me seguindo hoje talvez através dessas pessoas vai surgir uma nova igreja porque você fala poxa se tivesse uma igreja com essa visão que o Senhor ensina eu estaria lá quem sabe não é você que está me seguindo está aprendendo e vai crescer e você vai levar essa visão aonde você está inclusive antes dessa live terminar eu vou falar sobre a possibilidade de você transformar a sua casa numa célula num pequeno grupo num grupo caseiro por que não? isso é congregar tá bom? congregar não é ir a uma denominação congregar é se ajuntar ah e a liderança vocês tem eu sou sua liderança eu sou seu pai na fé e eu garanto eu sou muito mais líder das pessoas que me seguem online do que muitos líderes que estão ali vendo seus 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 liderados todo dia tem muita gente que está em igreja que não consegue fazer um gabinete com o seu pastor o pastor não tem tempo o pastor está tão envolvido cuidando de templo porque ele não tem tempo para cuidar das pessoas pastor não cuida de templo Deus não levantou pastor para cuidar de prédio quem cuida de prédio é zelador pastor cuida de gente pastor cuida de ovelha então tem muita gente que não é pastoreada dentro do prédio aí fala mas eu pelo menos eu estou congregando está congregando mas não está aprendendo nada está congregando mas não está sendo cuidada aí você está frequentando um prédio e você acha que isso é congregar tá bom meus filhos na fé aqueles que não congregam aqueles que quer dizer congregam comigo aqueles que não vão a templos estão em comunhão estão comigo diariamente para quase tudo me pedem conselho me respeitam se submetem a minha autoridade praticam o que eu ensino estão crescendo estão muito melhores do que a maioria das pessoas que eu conheço que estão dentro de templos então desculpa a bíblia diz que pelos frutos é que você conhece uma árvore então você pode ter certeza que eu amo eu dou a minha vida para as pessoas eu amo as pessoas e eu jamais iria dizer para um filho na fé meu que ele pode ficar em casa só me acompanhando se eu não percebesse que se eu percebesse que ele iria morrer espiritualmente por causa disso porque ele estivesse tendo malefícios por isso muito pelo contrário eu observo que alguns deles a grande maioria deles estariam tendo prejuízos se fosse porque alguns o estado em que vieram para as minhas mãos estavam no estado deplorável espiritualmente justamente pelo que foi feito a eles na denominação da qual eles vieram tá bom então vamos lá né vamos para a palavra vamos falar aqui sobre o congregar sobre a importância de congregar já quero deixar bem claro se você me segue está numa boa igreja fique na sua igreja se você está feliz na sua igreja se você é cuidado se você aprende a palavra se você tem crescido nesse lugar fique aí não saia essa não é a minha intenção minha intenção aqui não é tirar ninguém de igreja nenhuma minha intenção é acalmar o coração dos meus filhos na fé e também dar aqueles que congregam a oportunidade de conhecerem um pouco mais de discernir as coisas um pouco mais de ter um pouco mais de discernimento e não ficarem acusando outros irmãos como se você fosse melhor do que o outro irmão porque você está indo num prédio talvez esse outro irmão que não está indo no prédio me respeita muito mais como pastor dele se submete a mim muito mais do que você ao seu pastor semeia na minha vida talvez você não honra a vida do seu pastor talvez essa pessoa que me segue ela me ouve todo dia muitas vezes duas horas por dia anota o que eu ensino pratico o que eu ensino os irmãos estão lá no grupo todo dia orando em línguas mandando áudio orando em línguas mandando print de cronômetro de quantas horas oraram em línguas tem muita gente você está me assistindo você não pratica o que o teu pastor ensina do jeito que os meus liderados praticam o que eu ensino então não venha aqui se gabar porque você está indo num prédio não não venha por favor os meus filhos na fé aprendem a fluir nos dons espirituais os meus filhos na fé aprendem a ouvir a voz de Deus quantos de vocês estão aí dentro de um prédio e não sabem ouvir a voz de Deus precisa de uma profecia para saber para onde ir então para não vamos ficar idolatrando prédio não vamos idolatrar prédio muito mais importante do que o prédio é o líder que está ali é isso que eu quero deixar claro congregar é importante mas liderança é muito mais importante você ter um bom líder você ser liderado pela pessoa certa é muito mais importante do que ir a um prédio porque você pode estar indo a um lugar e a liderança ali não tem uma boa visão você não vai crescer ali quantas pessoas estão eternos bebês espirituais em muitos locais agora se você achar um pai na fé se você achar alguém com uma visão de Deus um homem de Deus eu não estou dizendo que eu sou o único que tem vários homens de Deus por aí se você o achar um pai de verdade um líder de verdade alguém que vai te ensinar a palavra de Deus a andar em Deus a conhecer a Deus a se relacionar com Deus siga essa pessoa onde ela estiver seja na internet seja num prédio seja numa praça seja debaixo da ponte seja no deserto porque que as pessoas saiam das sinagogas e iam pro deserto atrás de João Batista porque a voz de Deus estava lá no deserto com João Batista e não estava na sinagoga porque que as pessoas iam pras montanhas iam atrás de Jesus porque a voz de Deus estava com Jesus e não estava na sinagoga então queridos se pessoas estão saindo de algumas denominações estão preferindo seguir homens de Deus na internet não queira também botar a culpa toda nas pessoas não garanto se elas tivessem um bom pasto onde elas estão elas não estariam sentindo desejo de outros pastos agora o pastor das ovelhas que é Jesus ele as guia aos pastos verdejantes há há uns quatro, cinco anos atrás eu estava orando em línguas em casa e tive uma interpretação de línguas onde Deus falava como eu queria me levantar para pastorear pessoas de diversos lugares pessoas que estavam como ovelhas perdidas sem pastores e ele ia me confiar essas pessoas então eu não vou admitir que ninguém vem aqui dizer que que o meu canal que o meu grupo as pessoas que que são meus filhos na fé que a gente é um grupo de desigrejado que é um movimento fora da igreja nós somos igreja só não tivemos a sorte de morar perto um do outro senão nós estaríamos dentro de um prédio com certeza eu tenho certeza cada um que está me assistindo agora se você morasse perto da minha casa você estaria vindo congregar comigo então a bíblia diz não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo o melhor de Deus é que você o que Deus queria realmente é que todos vocês que estão me assistindo agora morassem perto um da casa do outro e pudessem se ajuntar pessoas reunidas com a mesma visão a mesma identidade espiritual uma mesma linguagem infelizmente não é uma realidade agora será daqui a algum tempo porque esse canal vai continuar crescendo e daqui a pouco com certeza vai ter alguém na sua rua que me segue também e você vai poder ir lá partir o pão com essa pessoa orar com essa pessoa assistir uma live minha junto com essa pessoa e quem sabe não nasce ali sim uma congregação que se reúne fisicamente quem sabe você não convida um amigo um irmão para ir na sua casa assistir uma live minha vocês juntos e ali vocês partem o pão fazem a ceia e através de você nasce uma igreja tá bom eu creio também que muitos pastores que já tem suas igrejas vão abrir os olhos acerca de muitas coisas já tem muito pastor me seguindo eu creio que muitos pastores vão receber a visão de vida no espírito e em breve eu vou ter muitos muitos pastores muitos ministérios ligados a mim e eu vou poder enviar pessoas para lá agora eu não vou enviar os meus filhos na fé os meus seguidores para qualquer lugar você tá aí pregando heresia e você quer que os meus filhos na fé congreguem aí na sua igreja você tá aí dizendo para eles que se eles não derem dízimo eles estão debaixo de maldição e você quer que eu mande eles aí para a sua igreja para você matar eles espiritualmente você tá aí pregando lei pregando sabe coisas antibíblicas e você quer que eu diga para os meus filhos na fé irem para aí não mude mude alinhe sua igreja com a palavra e eu vou ficar satisfeitíssimo em mandar vários inscritos meus vários seguidores meus para a sua igreja agora por favor você não queira pregar doutrina humana pregar tradições humanas e dizer para mim que eu sou obrigado a mandar os meus seguidores irem para a sua igreja para você ensinar para eles o que você acha que deve ensinar ensine a palavra e aí eu com certeza o que eu mais queria hoje era ter vários pastores que pregassem vida no espírito que ensinasse as pessoas a orar em línguas que ensinasse as pessoas a palavra a viver a palavra a viver pela fé a não terem medo do diabo a não ficar fazendo campanha sabe para eu poder enviar os meus seguidores mas eu não tenho agora muitos dos meus seguidores se tornarão esses líderes e vão levar adiante aquilo que eu tenho ensinado e muitos pastores em nome de Jesus vão me ouvir e vão parar de ensinar besteira e vão começar a ensinar a palavra e eu também vou poder contar com esses pastores para estarem recebendo esse tanto de gente que Deus está me dando não fique com inveja de mim não fique com ciúme é Deus que está me dando assim como Jesus disse ninguém vem a mim se o pai não trouxer ninguém tem nada ninguém tem autoridade nenhuma se do céu não for dada siga o conselho de Gamaliel Gamaliel disse olha se essa obra for de Deus vai prosperar se não for vai acabar cuidado para que vocês não sejam pegos lutando contra Deus quem está me dando esses filhos na fé é Deus pela misericórdia dele ele me encontrou fiel não sei sinceramente não sei eu sei que o que eu ensino não vou ser ter falsa humildade eu sei que o que eu ensino é um bom ensino que mudou a minha vida e tem mudado a vida das pessoas isso eu sei mas não me acho a melhor pessoa mais indicada para Deus estar fazendo o que está fazendo através da minha vida mas ele está fazendo ele é Deus Jesus é o sumo pastor ele é o pastor das ovelhas então se ele está me dando essas pessoas e não é por força nem por violência mas é pelo espírito o que eu fiz para o meu canal ser o que ele é nada eu só posto os meus vídeos Deus tem dado crescimento a esse canal Deus tem trazido pessoas e eu na medida do possível tenho derramado a minha vida doado a minha vida para servir essas pessoas se eu pudesse se eu pudesse eu estaria em todos os lugares graças a Deus através da internet eu posso não como eu gostaria não fisicamente mas todos os dias eu estou aí na sua casa servindo o pão que é Cristo que é a palavra para você para sua família para os seus filhos e a minha oração é que essa família aumente e você tenha pessoas perto de você para congregar porque essa é a vontade de Deus a vontade de Deus realmente a boa perfeita agradável vontade de Deus é o congregar fisicamente esse congregar online é uma permissão é um plano B sabe é o que é necessário é porque não tem outro jeito algumas pessoas não tem escolha não tem outro jeito elas sim elas não vão conseguir praticar realmente o que eu ensino absorver essa visão estando nas denominações que estão perto da casa dela ela não vai conseguir as pessoas vão matar o que o Espírito Santo está gerando na vida dela e eu vivo isso quantos filhos meus na fé foi batizado com o Espírito Santo num dia os irmãos estão falando que eu não fui batizado nada que eu estou falando em línguas na carne olha o trabalho que eu tenho para ensinar as pessoas para levar elas a orar em línguas para elas estarem no lugar onde as pessoas estão dizendo para elas que a língua que ela está falando não é de Deus então sim o ideal é congregar fisicamente mas se isso for maléfico por exemplo o ideal é um filho ser criado pelo pai e pela mãe esse é o ideal não é bom uma criança ser criada só pela mãe ou só pelo pai agora se o pai é um espancador um cachaceiro um safado um abusador é melhor essa mãe fugir com essa criança e criá-la sozinha ela vai sentir falta de um pai vai mas só por causa disso era melhor ela ter aquele pai não então era melhor você estar congregando sim mas no lugar onde você ouve coisa errada não é melhor ter um pai mas se o pai é ruim é melhor não ter é menos pior então o ideal era você ter pessoas com quem você concorda uma visão que você acredita uma palavra que te abençoe isso é o ideal porém se não é isso que você vai encontrar nas denominações que você tem visitado congregar online como você tem feito comigo alguns de vocês não é o ideal mas é o menos pior pior seria você não estar sendo alimentado de forma nenhuma pior seria do jeito que você estava antes pior seria como você estaria agora se não tivesse conhecido esse canal que muitas pessoas estariam já no mundo se não estivesse me seguindo porque não se encaixa em lugar nenhum aí eu pergunto para você pastor que discorda dessas pessoas me seguindo sem frequentar em tempo se eu disser para você que grande parte delas não estaria com o senhor não estaria mais no evangelho o que você acha disso então e aí fica aquilo ainda que mesmo que essa pessoa não esteja tendo o ideal que é o congregar fisicamente ainda assim elas estão mais saudáveis espiritualmente do que muitas que estão congregando por exemplo uma pessoa que congrega comigo online que veio de uma denominação e ela conhece as pessoas daquela denominação e ela hoje aprendendo o que ela está aprendendo comigo ela está muito mais saudável do que todas aquelas pessoas que ela conhece daquela denominação todas estão ainda lá no mesmo nível na infantilidade na mamadeira na fralda espiritual e ela está crescendo e se desenvolvendo caminhando comigo online tem uma coisa na ciência como que é feita uma desculpa como você descobre que algo faz bem que algo faz mal são feitos testes clínicos então você pega ali um alimento aí você pega um grupo de 200 pessoas aí você dá pega 100 pessoas consumindo aquele alimento 100 pessoas não consumindo e aí depois você examina o físico e aí você descobre que aquelas pessoas estão mais saudáveis e aí você descobre não, esse alimento aqui faz bem ou então as pessoas que estão se abstendo estão saudáveis e as pessoas que estão comendo estão mais doentes você descobre que aquilo ali faz mal assim que são feitos testes com remédios e tudo mais para descobrir efeito colateral se a gente fosse fazer esse mesmo teste na igreja como que seria você pegar uma pessoa que está se alimentando de um determinado ensino engraçado que isso aconteceu na bíblia com Daniel qual foi o teste que Daniel pediu para o Eunuco fazer com ele olha deixa a gente se alimentar durante 10 dias com legume e aí você depois você nos experimenta se a gente não estiver saudável tudo bem mas se a gente estiver saudável você por favor permita a gente continuar comendo legumes e foi o que aconteceu depois de 10 dias Daniel e os seus 3 amigos estavam muito mais saudáveis do que os outros que estavam comendo do banquete real agora eu pergunto uma dieta base de legumes somente é o ideal para um corpo físico não o corpo precisa de proteína agora num contexto onde aquela carne que estava sendo servida ali aquelas proteínas eram consagradas aos ídolos eram contaminadas o que que era melhor não era melhor se abster então congregar é bom mas se nas congregações perto de vocês não se está praticando a palavra está se praticando outras coisas se abster é melhor ainda que não seja o ideal mas porque você está se abstendo pelo motivo certo Deus te honra como honrou Daniel e seus amigos e mesmo sem a proteína eles ficaram muito mais saudáveis do que os outros então porque as pessoas que caminham comigo estão muitas vezes aquelas que não congregam não estão fazendo isso por motivos egoístas carnais mas porque encontraram a visão das suas vidas e porque entendem que abraçar essa visão é abraçar o evangelho é abraçar a verdade de Deus é ser fiel a Deus as pessoas estão sendo honradas estão tendo experiências com Deus extraordinárias estão crescendo estão vendo Deus tocar na sua saúde nas suas finanças na sua família ainda que o melhor seria que ela tivesse pessoas partilhando da mesma visão e pudesse se ajuntar com elas e elas terão isso você vai ter isso se você continuar fazendo o que você está fazendo seguindo esse ministério sendo fiel a essa visão praticando orando em línguas intercedendo pela minha vida intercedendo por esse ministério semeando nesse ministério eu garanto pra você nós vamos crescer muito e em breve você terá pessoas perto de você também que são seguidoras desse canal com quem você vai poder congregar fisicamente essa é a nossa intenção isso é o que nós desejamos que tenha um ministério semeando vida no espírito aí onde você está quem sabe não comece na sua casa amém então nós não queremos aqui estabelecer congregar online como o certo como o ideal não não é o ideal é o é o que está sendo possível ser feito é o que tem socorrido muitas pessoas tem uma irmã que me segue e ela mora numa roça onde realmente não tem igreja ah mas se tivesse uma igreja lá tá mas e se essa igreja fosse ruim ah e se tivesse duas igrejas e se as duas fossem ruins ah mas eu não acho que é ruim mas eu acho e aí você não acha porque você não enxerga que o que está sendo ensinado lá está errado mas eu enxergo que está errado e aí eu sou responsável pelo que eu enxergo você é responsável pelo que você enxerga então vamos ler aqui olha Hebreus 10 24 consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixando de nos ajuntar como é costume de alguns antes admoestermos uns aos outros tanto mais quanto vezes que vai se aproximando daquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados então você veja aqui algumas coisas veja não deixar de congregar primeira coisa não deixar de congregar não é a mesma coisa que não deixar de ir ao templo congregar aqui não é ir ao templo congregar aqui é se ajuntar com outros irmãos vamos entender um pouquinho o contexto aqui dessa época e dessas pessoas essa carta ela foi escrita para um grupo de judeus convertidos ao evangelho que por causa de perseguição estavam abandonando a fé em Cristo e voltando para o judaísmo por que que eles não estavam congregando por causa da perseguição eles estavam preferindo esconder a sua fé não tornar a sua fé pública que é o que você faz quando você congrega quando você põe a bíblia debaixo do braço e vai para uma igreja todo mundo sabe que você é crente então eles não queriam que eles queriam evitar a perseguição então no fundo eles estavam se envergonhando do evangelho eles estavam negando Jesus diante dos homens e estavam deixando de congregar por causa disso ao não congregar eles estavam deixando de usufruir disso aqui consideremos consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos as boas obras então eles estavam deixando de ser estimulados exortados sabe aquela mensagem que você ouve e que te exorta para você ser mais crente mais santo mais fiel a Deus mais apaixonado por Jesus eles estavam perdendo deixando de ser ensinados fortalecidos e o que que acontecia eles agora não apenas não estavam mais se reunindo eles abandonavam a fé mesmo e voltavam para o judaísmo então eles se afastavam do rebanho se enfraqueciam na fé e eram enredados de novo pelo mundo pela religião tá bom então por isso o escritor está preocupado com esse costume de não se ajuntar porque a maioria desses que não estavam se ajuntando daqui um pouco já não estavam nem mais confessando a fé por isso que antes ele diz retenhamos firmes a confissão da nossa esperança verso 23 eles precisavam manter sua confissão de fé em Cristo mas por medo de perseguição estavam deixando de se reunir com os irmãos estavam ficando fracos e estavam até mesmo vindo a abandonar sua confissão abandonar Cristo e voltando para o judaísmo é o que acontece com muita gente que para de congregar que sai da igreja aí também não tem uma liderança aí também não ouve mais a palavra aí também não tem não se submete mais a ninguém não ouve ninguém não tem comunhão com ninguém se enfraquece não tem disciplina não tem vida de oração esfria na fé e vai para o mundo se desvia é o que teria acontecido com muitos de vocês se não estivessem nesse canal é o que acontece com muitos desigrejados uns caem em alguns canais de hereges pessoas que ensinam heresias como por exemplo Cristo já voltou lá no ano 70 Cristo não vai mais voltar pecado não existe mais não precisa mais ceiar não precisa mais batizar um monte de coisa errada que tem na internet também é muito perigoso não congregar eu defendo meus filhos na fé os que estão congregando comigo porque eu sei o que eu ensino eu sei como eu exorto eu sei como os meus filhos vivem e eu os ensino a praticar o evangelho eu ensino as irmãs que me seguem a se submeter aos seus maridos eu os ensino a dar a outra face eu os ensino a amar a perdoar eu ensino eles a praticarem o evangelho agora muitos estão caindo aí em canais de hereges então é muito perigoso não congregar por causa disso você pode cair em engano cair no pecado morrer espiritualmente então eu defendo não congregar não eu defendo congregar agora os meus filhos na fé é diferente porque eles já encontraram a sua visão eles encontraram a sua família espiritual que é a família semeando vida no espírito eles encontraram o seu ministério mas calhou desse ministério não ter ainda uma filial próximo a eles mas eles estão sendo fiéis a esse ministério estão seguindo esse ministério agora pessoas que saem da igreja por qualquer outro motivo estão por aí sem viver o evangelho sem ter vida de oração sem ter um pai na fé sem ter uma liderança é muito perigoso tá então a ordem é não deixeis de congregar agora as pessoas que me seguem elas não estão deixando de congregar elas estão congregando online elas estão num grupo elas têm comunhão uns com os outros no grupo nós vamos agora fazer uma ceia assim que a minha internet voltar vamos fazer uma ceia online numa sala de videoconferência no Google Meet perdão no Zoom temos exortação eu corrijo tem oferta tem tudo e em breve teremos também templos teremos em nome de Jesus teremos então eu não estou aqui irmãos está tocando música lá fora os irmãos não levem em consideração tá bom então eu não estou aqui defendendo ah chega de templo vamos todo mundo congregar online não no meu ministério nós estamos caminhando para termos templos mas o mais importante nós já temos temos paternidade temos cultura de generosidade temos ensino da palavra temos os dons do Espírito temos a presença de Deus todas as lives o Espírito Santo se move se manifesta temos amor uns pelos outros oramos uns pelos outros ajudamos uns aos outros as pessoas também se ofendem no grupo e aí temos perdão temos restauração só não temos templo agora temos muitas coisas que pessoas que estão no templo não tem só não temos templo agora o que que é isso para Deus Deus pode nos dar templos amém então vamos lá o benefício de congregar você vai ser exortado estimulado as boas obras os malefícios você vai esfriar na fé você vai morrer espiritualmente a menos que você esteja na condição das pessoas que estão me seguindo elas não estão perdidas elas têm uma paternidade elas têm um corpo um grupo de pessoas elas têm uma família na fé pessoas que comungam da mesma visão tá bom elas não vão cair no pecado deliberado não vão elas estão em grupo elas estão amando o senhor elas estão crescendo no senhor elas estão saudáveis a prova é o fruto a prova é o fruto assim como Daniel estava mais saudável do que os outros as pessoas que estão me seguindo estão saudáveis eu pastoreio essas pessoas eu discipulo essas pessoas eu não sou um youtuber eu não sou um youtuber eu sou um apóstolo de Cristo eu sou enviado por Jesus justamente pra socorrer essas pessoas tá bom Jesus me levantou porque ele tinha ovelhas preciosas que estavam por aí e a maioria fora da igreja por culpa da igreja por culpa de falsas doutrinas e Deus me levantou não só eu tem vários outros também que e tem ministérios físicos igrejas com templos físicos tem uma palavra maravilhosa mas não são muitos são poucos pouquíssimos tá bom então é isso queridos o ideal é congregar assim como o ideal é você ter o seu pai e a sua mãe mas se o seu pai e a sua mãe são dois viciados em droga que estão te espancando te vendendo sexualmente matando você pondo veneno na sua comida é melhor você sair de casa se você sozinho lá na rua pode se virar melhor você vai sobreviver mais tempo e quantos lugares as pessoas não estão se alimentando com veneno a prova é que eu as encontro ou sofrendo de inanição espiritual pessoas que estão há anos na igreja e são bebês espirituais ou eu as encontro realmente doentes enfermas na fé devido tanto de coisas erradas que foram ditas e ensinadas para essas pessoas então eu realmente prefiro que aquelas pessoas que hoje não estão congregando e estão me seguindo que elas esperem continuem me seguindo até que nós tenhamos um ministério aí perto da casa dela agora você que me segue está na sua igreja e está bem continue aí tá bom agora o que come legume não critica o que come carne o que come carne não critica o que come legume não venha querer dizer que a pessoa que está me seguindo e não está numa denominação quer dizer que ela é pior que você que ela está errada não tá bom seja guiado pelo espírito seja guiado pelo espírito eu ensino as pessoas a orarem línguas eu ensino as pessoas a jejuarem a terem comunhão com Deus isso é suficiente e se o espírito santo acha que ela tem que estar em alguma denominação ele vai guiá-las porque eu estou dando a elas o que elas precisam para ser guiadas pelo espírito tá bom por isso que eu fico despreocupado porque eu sei o que eu ensino eu sei de quem eu recebi aquilo que eu ensino tá bom então é isso queridos você está na sua igreja você encontrou uma boa igreja perto de você fique nela sirva seja um bom filho aí seja um bom crente um bom membro sirva esse corpo com os dons que Deus te deu e no que depender de mim eu vou te dar tudo que eu aprendi tudo que eu tenho para ensinar e transmitir para que você seja o melhor membro aí nessa igreja para que você flua nos dons aí e sirva essa igreja agora se você é meu filho na fé não se encaixa em lugar nenhum se olha para o meu ministério olha para aquilo que eu ensino e diz essa é a visão que eu quero para a minha vida é esse o modelo de igreja de mensagem de ensino que eu quero para a minha vida seja paciente e daqui a algum tempo nós teremos muitos ministérios semeando vida no espírito com certeza um deles vai estar perto de você seja fiel semeie semeie ore por esse ministério se você é filho desse ministério abrace mesmo essa bandeira e vamos juntos vamos juntos caminhar para isso para que esse ministério cresça para que líderes se levantam se levantem e que tenhamos congregações com essa visão algumas saídas algumas coisas que você pode fazer veja se tem algum irmão que já me segue e que tem essa visão e que mora próxima a você ah Danilo não tem ok comece a compartilhar os nossos vídeos com as pessoas que você conhece no seu facebook vá divulgando o canal experimente olha só que ideia legal faça uma camisa do semeando vida no espírito pregue o evangelho faça discípulos você compartilhe com as pessoas o que você tem aprendido convide alguém para ir na sua casa assistir uma live com você me apresente para essa pessoa apresente o meu canal para essas pessoas vá numa gráfica mande fazer panfleto você pode ser um canal desse ministério aí onde você está e através de você surgiu uma igreja ah mas eu eu não tenho chamado para ser pastor quem disse que você precisa ser pastor você pode ser usado por Deus para começar uma igreja um grupo que pode estar se reunindo na sua casa nem que seja só para assistir as minhas lives juntos e aí no meio de vocês Deus levantar alguém que vai ser o pastor não precisa ser você mas você pode ser o canal de Deus para essa igreja começar então comece uma célula na sua casa chama as pessoas eu vou começar a fazer pelo menos um culto online a gente vai continuar tendo as lives durante a semana a sala de oração ensino mas eu vou escolher um dia para fazer uma live num formato de culto pegar o violão ministrar a oração ministrar a palavra para que você possa reunir algumas pessoas na sua casa e cultuar dessa forma até que no meio de vocês Deus levante alguém que possa estar ensinando que possa estar dirigindo e vocês realmente se tornarem uma congregação então a nossa intenção o que realmente nós consideramos como padrão bíblico é a congregação física porém com quem você está de comum acordo porque como andaram juntos está escrito para não deixar de congregar está mas também está escrito não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo a gente não pode esquecer está escrito isso mas também está escrito isso então se só tiver igreja católica aí perto de onde você mora você vai lá congregar lá só para dizer que está congregando se só tiver testemunho de orar você vai lá congregar então é isso você precisa congregar sim mas com pessoas que compartilham da mesma visão e se você encontrou essa visão que é a visão do ministério semeando vida no espírito e essa é a visão que você quer seguir esse é o tipo de ministério onde você quer congregar abraça essa visão ore semeie financeiramente divulgue busque a Deus e veja ore a Deus para que nasça uma igreja e que Deus te dê estratégia aí onde você mora você que está me ouvindo você é pastor você que tem um chamado talvez você ainda não não arrumou um local comece uma célula psst psst ao gato comece uma célula não vou dizer que precisa abrir uma igreja começar uma igreja mas comece um grupo comece a reunir com pessoas para orar para adorar juntos para assistir uma live amém queridos então é isso amados acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar espero que os irmãos tenham entendido aqueles que tiverem dúvidas façam perguntas aquilo que vocês não entenderam me perguntam eu vou responder lá no grupo talvez até faça uma outra live respondendo perguntas sobre essa live tá bom se inscreva no canal ative o sininho deixe seu like seu comentário você que deseja fazer parte do nosso grupo de discipulado pegue o nosso whatsapp aqui no comentário tá bom alguém vai colocar aqui agora no comentário no chat você que deseja patrocinar esse ministério financeiramente aqui embaixo você vai achar o nosso pix e você pode fazer a sua oferta oferta com alegria principalmente você que é afiliado a esse ministério você que está conectado comigo você realmente deseja que esse ministério se torne aquilo que Deus deseja que ele se torne que é um ministério mesmo com locais com congregações você precisa semear você precisa semear então essa é a sua forma de dizer que você acredita nesse ministério e Deus está vendo e Deus vai te honrar você imagina você está semeando no ministério semeando 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 você acha mesmo que Deus não vai te honrar permitindo que esse ministério se estabeleça na sua cidade e que você possa ter realmente um grupo com quem congregar então semeie agora é muito fácil querido se unir com Davi depois que ele está no trono agora tem que ter muito discernimento para ver Davi ainda numa caverna de Adulão e falar não eu reconheço a unção que está ali naquele homem e eu vou me reunir com ele mesmo que ele esteja ainda numa caverna de Adulão é muito fácil você estar seguindo um pastor com um tempo grandão bonitão sabe as cadeiras bonitas agora se encontrar um João Batista no deserto hoje o meu deserto está sendo aqui a internet e assim como as pessoas vinham de todas as partes para ouvir João Batista as pessoas estão vindo aqui a ouvir as minhas lives tá bom mas para Deus nada é impossível eu tenho certeza que o mais importante nós já temos que é a palavra o amor a presença de Deus a unção de Deus templos isso é a coisa mais fácil para Deus nos dar tá bom queridos então é isso fiquem com Deus vejo vocês lá no grupo vejo vocês na próxima live graça e paz e aí e aí